Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade É isso aí pessoal, fantástico, sendo de volta aqui no canal FIFA Trade Channel, oficial na área Pessoal, olha só que fantástica técnica aqui para vocês, tem vários aí, mais de 15 informes ali que dá para fazer várias coins E dentre esses 15 eu destaco 3 aqui que vocês podem fazer muitas coins ainda hoje, entre hoje e amanhã, beleza? Um deles, eu vou falar aqui o principal que é este aqui, Rondon, fiquem de olho que lá no final eu vou mostrar como que eu fiz para comprar Ok, mostrando, comprando mesmo e o resultado, vou mostrar todas as cartas vendidas aí Então, Rondon, vamos lá, olha só, olha que fantástico que ele está Rondon, ele está mais ou menos 14 mil coins aí, então a gente vai colocar aqui, vamos ver, 14? Tem algumas aqui, 13, 13, 14, ok Como tem 13, 750, o que vocês podem fazer? Cada um tem um método, eu vou dar aqui, YB E YB, vocês viram aqui, opa, já vendemos um negócio bacana ali, saiu mais uma Tá? É só para vocês verem que está saindo bastante aí, beleza? Compramos várias aí, abaixo de 11 mil, ó, vamos ver se a gente consegue aqui, pelo menos em tempo real, comprar Não vou ficar muito tempo para o vídeo não estender muito, que eu quero mostrar os outros também Mas vocês já viram que está nos 59 minutinhos, quer dizer que está saindo muito aí, ó, 13, 750 Tá? Dá para vender até 14, 500 Eu lanço no valor de mercado aí, que é 13, 750 dentro de uma hora para sair agora, beleza? Mas quem tem pretensão de ganhar algumas coisas a mais aí, pode dar uma segurada Eu vou mostrar para vocês lá depois, a minha lista de transferências vendidas Aí vocês veem aí o resultado, né, por quanto a gente vendeu Infelizmente, nós temos pouco tempo hoje aí, fizemos só 15 minutinhos aí de trade E nesses 15 minutinhos, vocês vão ver que a gente vendeu muito aí Aqui eu estou dando uma atualizada no mercado em YB, né, YB Na sua plataforma PlayStation é Triângulo e Círculo, beleza? Ó, só tem mais uma, quer dizer, estão comprando muito aí, tá? Não fica muito tempo, então você dá um B aqui, baixa aqui um pouco, né? E aí dá mais uma pesquisada Ó lá, 13, 750, 59 minutinhos Ok? Logo esse sai Logo entra mais um aí de 10, eu quero ver um de 10, 500, de 10 Tem vários aí que a gente comprou, enquanto a gente está pesquisando aqui, ó Vou pedir para colocarem um background para vocês, tá? Aqueles que a gente comprou, Rondon, né? Mas, dá para vocês fazerem muitas... Ó, já não tem mais desse aqui, tá? Aí vocês vão ter que aumentar aqui, ó 14 mil, vamos ver Ó, só tem mais um, então já, o preço já aumentou Então já é 14 É aquilo que eu falei, dá para vender até 14, 500 Tá? Ó, 12, vamos pegar Aê, 12, 500 Vamos lançar 14, tá? Esse daqui não foi tão bom, mas é lucro, beleza? Tá? Só para mostrar para vocês aí, ó 14, vamos colocar 14 aqui, vamos colocar 14 aqui, ó Se você for passar aqui, ó Olha só Olha lá, não compre já Tá? 15, 16, enfim Vou colocar aqui, ó, para vender logo Vou colocar 14, 250, vai Tá? Só para ilustrar mesmo para vocês Então eu vou tentar mostrar mais um para vocês aqui, ó Então, é... Vamos pegar esse aqui, ó Cans Esse daqui, tá fantástico também, hein, pessoal Esse daqui, ó Vamos colocar aqui no melhor e baixar um Ele está mais ou menos aí, 12, 500, hein Vamos ver se ele está saindo muito agora Ó, saiu mais um, hein Show de bola Vamos ver se a gente consegue comprar um agora, baratinho, hein Vamos ver, vamos baratinho Vamos ver se a gente consegue, hein Ai, ai, ai Vamos lá, vamos lá Quero ilustrar para vocês aqui, né Enquanto isso, pessoal Vai deixando aquele like maroto, tá? A gente vem com mais vídeos aí Vamos tentar atingir aí, mil likes Mil likes, hein Se atingir mil likes, eu venho com mais três vídeos aí Durante o dia, hein Três vídeos Vamos lá No jeito, hein Já vai se inscrevendo também Quem não é inscrito Já compartilha aí Quem já nos segue no Twitter, né Quem nos segue, vai lá no Twitter Tá perdendo Dica toda hora Todo momento lá A gente tá lançando as dicas gratuitas Pra vocês comprarem lá Já subiu as coins, hein Já vendeu Com certeza vendeu aquele outro lá Que nós lançamos Beleza Dá pra fazer milhões aqui, hein Vamos lá, cans Por que que não entra aí Ó, onze Ah, eu não vou comprar não Onze, doze, quinhentos Ó, dá Poderia comprar Poderia comprar esse daí, hein Poderia comprar Já saiu Vocês viram aí, ó Mas fica tranquilo Que vem Sempre vem mais aí Vem até Dez mil coins Acho que eu comprei aí Deve ter Vou lançar no background Pra vocês aí Ou no final do vídeo Eu lanço Só pra vocês verem aí, tá Ilustrar bem o vídeo aí Mostrar como que foi comprado Como que foi vendido E os vendidos, né Logicamente Ó, onze Mais um de onze, cara Se tiver eu vou comprar Ah, já saiu Se entrar mais um de onze Eu vou comprar Vamos lá Mais um minutinho aqui Só nesse aqui É o tempo que vocês tem aí Pra se inscrever no canal Tá Vocês que são novos São antigos? Deixa um comentário aí Pra vocês Que eu vou sempre ler Um comentário aí No próximo vídeo Eu vou dar passada aqui Vou falar o nome de vocês Inclusive, deixa eu falar aqui, ó O nome de todo mundo Mandou aqui O Joãozinho Luan Santos O Toga O Vibuzato O Andréu O Black Wolf Jaiusão da Massa Show de bola Big Tunic Joel Ebert O Rodrigo Extreme Vamos lá, hein Só pra não atrasar muito Vamos só dar mais uma passada Última passada E vamos mudar de jogador Só pra vocês Não perderem o próximo aqui Então vamos ver um outro aqui, ó Já estamos em cima do horário Vamos lá Esse aqui, ó Show de bola Ó Outro que tá saindo bastante aí, hein Seus Ele tá quanto? Esse cara aqui, ó Ele tá Mais ou menos aí, ó 12,500 Quer ver, ó 12,500 Aí, compramos esse aqui Ó, 12,500 Será? Depois tem que fazer o cálculo aí De 5%, hein Né? 5% aí Só pra ilustrar pra vocês Que tá saindo bastante, tá? Ó, mais um Esse é o que eu comprei, né? É Esse que a gente comprou aí Deixa eu ver aqui 12, pronto Atualizou Vamos ver se sai mais algum aqui Vamos lá Vamos lá, vamos lá Agora vamos ver se sai aqui, ó Excel Vamos ver se ele consegue aqui O preço de venda dele 12,500, hein, galera 12,500 Vamos ver se a gente consegue aí Tá? Comprei 2 agora há pouco Ó, 10 Já foi Ó, 10 Vamos pegar Aí, ó 10, tá vendo? 12,500 10 Pegamos um aqui de 10 Vamos lá Vou colocar 12,250 Nesse aqui Não quero Demorar nesse vídeo Quero correr pra poder lançar pra vocês Poderem lucrar também, beleza? Finalizando, hein Vamos lá Chegando ao final Vamos lá Qual que vai sair? Qual que vai sair? 12 Compramos só um aí na No vídeo, né Desse aqui Quero comprar um Eu quero comprar um de 10 Se bem que aquilo que eu comprei Tá valendo já Mas Vamos lá Última passada Vamos lá, vamos lá Foi Esse daí, pessoal Tem outros Tem outros aqui também Tem o André Almeida Né, que tá bom também É o Finoto Ok Mas Esses aí que eu mostrei Vamos ver aqui, ó Como é que tá? Vamos lá Ó Eu vou atualizar daqui a pouco Rondon, ó 13,500 Tudo comprado baratinho, viu, pessoal Tem como ver? Não tem, né Podia mostrar, né Lá, comprado Não tem Tudo baratinho Aí, 10 mil Ó, esses aqui, ó Tá vendo, ó Show de bola Kunz, né Aqueles céus lá Que eu mostrei Ó Show de bola Que mais, ó Outro Kunz aí, ó Eita, estouramos, hein Show de bola, hein Ó, mais céus aqui Aí, mais Rondon, ó Tá Ah, o Finoto Não falei Mas tô dizendo aqui agora, tá Terminou O que que nós temos aqui vendendo, ó Ó, tem mais céus Que esse que a gente comprou agora Tá Logo a gente consegue vender Que mais? Ah, esses aqui terminaram Né, e a gente vai relançar esses aí Beleza E esse emblema tá bom pra caramba, hein Quem quiser pegar esse emblema aqui também Quer ver, ó Preston Vamos ver esse emblema aí Quer ver, ó Vamos lá no finalzinho Só pra mostrar pra vocês Ó Cadê Ah, aqui, ó Vamos ver como é que ele tá aqui, ó Tem um de 3 e 500 só Tá Aí eu lancei aquele lá Antes desse aqui Depois lançaram esse aqui Vamos esperar Vamos ver se a gente consegue vender Vendeu A gente lança no Twitter lá pra vocês, tá Esse aqui tá escasso Ó, não tem nada O que tiver vai entrar 5 mil aí Ok Esse aqui só tinha dois Vamos ver como é Opa Ah, mas, ó Tudo caro, ó 4 e 900 mais barato Preço de venda 5 E aquele uniforme rosinha lá, né Já que entramos aqui Vamos ver se tem algum baratinho Não tem nenhum, hein Tanto ele, tanto emblema aqui, ó Show de bola, hein Tô passando Porque às vezes o pessoal Perdeu o vídeo aí Que a gente fez Show de bola, hein, pessoal Depois a gente volta Com mais vídeo como esse aqui Vamos só dar uma última passada No Rondon Vamos ver se a gente consegue Rondon aqui, ó Vamos ver se a gente encontra O Rondon Esse aqui, ó 14 Pronto 14 Só tem um, hein Ó, já vendeu, hein O que que vendeu? É o Cels, hein Tá vendendo Cels lá Vamos lá Oh, Quick Silva Um abraço, Quick Nos sigam no Twitter E vamos em frente, pessoal Abraço E é isso aí, pessoal Fantástico Seu melhor canal de trade Está de volta E olha só que dica Fantástica, galera Agora nós temos aqui Um espaço específico Especial aqui Pra vocês poderem lucrar Ainda mais Acompanharem aí O que está A cada momento A cada dia aí Lucro especial Dentro do seu Ultimate Team É o nosso Twitter Ou o Twitter, né Então anotem aí Tá aparecendo na tela Vai tá na descrição aqui Mais um espaço especial aí Pra vocês poderem lucrar Em tempo real Quando a gente localizar Um trade novo A gente já vai lançar Gratuitamente aqui pra vocês E logicamente Que vocês vão correndo lá E vão conseguir lucrar Eu peço pra vocês Passarem pros seus amigos Compartilharem aí O máximo que vocês puderem Aí pra nós crescermos Ainda mais Nosso espaço novo aí Vamos pra firmes e fortes Em cima desse mercado E o T Vamos lá Me adicione E siga no seu Xbox Gamer Tag F3G F3G YouTuber Tchau E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri